A sapatilha de ponta aberta é perfeita para aplicações e outras técnicas. Também pode ser usada em costuras decorativas, pois proporciona maior visibilidade da área da costura. A base da sapatilha tem uma abertura por onde os pontos acetinados passam sem sofrer alterações. Use uma régua para marcar o tecido para seguir na costura, no lado direito do projeto. Encaixe a sapatilha na máquina de costura Singer. Depois de selecionar o ponto na máquina, inicie a costura e siga a orientação que foi marcada no tecido. A sapatilha de ponta aberta também é ótima para aplicação de fita, pois ela desliza facilmente pela abertura abaixo da base. Para mais informações, acesse o site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.